Chegou a nova atualização do Brookhaven 2, salve salve rapaziadinha aqui quem fala é o Magal E galera eu tô aqui no Brookhaven 2 mais conhecido como Lightopia Porque rapaziada, chegou coisas novas aqui e eu vou mostrar pra vocês né Porque como vocês sabem, vocês gostam bastante de atualização Então eu tô sempre trazendo todas as atualizações do Brookhaven Desde o Brookhaven normal e desde o Lightopia E mano, tem muita, mas muita coisa aqui nesse novo Brookhaven 2 Que atualiza diversas coisas E eu vou mostrar pra vocês hoje Então se você quer entender melhor rapaziadinha Assista o vídeo até o final porque é super importante Também galera, no meio ou no final do vídeo eu vou comentar uma palavrinha secreta E quem comentar essa palavra secreta vai tá concorrendo de 400 a 1000 Robux Então vale muito a pena vocês assistirem até o final e não pularem nadinha, nadinha, nadinha Porque senão vocês vão perder todas as novidades E também vão perder a palavra secreta Tá bom rapaziada? E bom, se vocês querem participar de surteis mensais E se tornam um membro... Eita tia, que que é isso? Se tornam... Eita Ué, que é isso? Caraca, caiu tudo Mas enfim rapaziada, se vocês querem participar de surteis mensais Se tornam um membro do canal Porque vale muito a pena São sorteios de 400 a 1000 Robux todo mês Além disso vocês ganham conteúdos exclusivos do canal, tá bom? Então já corre e se torne um se possível E pra quem for inscrito e não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum rapaziada Porque eu faço sorteio lá no meu Instagram Inclusive esse mês tá tendo um sorteio Então corre lá que é ArrobaMagalzinhoFronteio Vão participar desse sorteio Me segue lá Porque todo mês tem sorteio Como eu disse Então não vá ficar de fora E bom galera Como vocês sabem O Brooking Heavy e o Brooking Heavy 2 Estão tipo constantemente atualizando E eles são muito mais muito irados E deixa eu só entregar esse negócio aqui Pronto O que que eu ganhei? Tá, eu não entendi Eu só sei que eu peguei um negócio lá no show Será que eu posso pegar mais? Deixa eu ver Mano, eu não sabia dessa missão não Chegou uns carros no novo muito top também Cadê? Deixa eu pegar o Overboard Ah, que maneiro Olha como é que ele anda Vamos pegar de novo Vamos pegar de novo Corre, corre Restaurante do Shopping Nossa, tem tipo É tipo umas missões rapaziada Que maneiro E tipo Eu ganhei alguma coisa com isso? Eu não sei Olha, entreguei de novo O que que eu ganhei? Nada Ah, então eu vou fazer mais nada Eu sei que eu ganhei um emblema lá do Da loja de roupa Mas enfim Como eu falei rapaziada Aqui tá constantemente atualizando E chegou novos carros Novas casas E até esse metrô super top Que eu já mostrei em um vídeo Inclusive eu quero ver um negócio aqui Que eu achei meio peculiar, né? Porque aqui no metrô rapaziada Pra quem viu meu outro vídeo Sabe que tem Que isso Enfim Sabe que tem um lugar secreto Aqui no metrô E eu quero ir lá de novo Porque eu não consegui ver tudo Rapaziada Eu acabei saindo Desse esconderijo Vamos se dizer assim E meio que eu não vi Absolutamente tudo Então vamos voltar lá Pra gente checar As coisas Que tá aqui dentro, né? Então corre magalzinho Corre magalzinho Corre magalzinho Umzinho Umzinho Aí cheguei Aqui que é o esconderijo secreto Rapaziada É meio doido Eu confesso Porque tem tipo um É o esgoto Não sei ao certo O que que é isso rapaziada Dá pra acender o fogo aqui Bem maneiro Hum... Será que eu consigo subir ali? Acho que não, né rapaziada? Vamos testar Aí quase Quase Ó Ah, não dá pra subir Rapaziada Então esquece de subir ali Vamos seguindo nossa rota Que é aqui na frente Eu lembro que eu entrei em dois lugares E um não era pra ter entrada Então vamos seguir aqui E ver o que que tem aqui É Aqui não tem nada também Rapaziada Então a gente seguiu a rota certa Que era sair aqui Pelo exit E a gente seguiu Pra cá É Acho que era pra cá Não lembro, mano Ó Tem gente aqui Hã Ué, cadê? Mano Tem muita coisa aqui Ó isso Esse armário de comida Alguém tava vivendo muito bem aqui Rapaziada E eu tinha visto alguém aqui do lado, mano Eu tô doido da cabeça, mano Eu não tô doido Eu vi alguém pra cá, velho Mas belezinha Belezinha Eu acho que esse sapo tem alguma coisa a ver com isso Mas enfim Vamos descer aqui Como a gente desceu da última vez Porque aqui a gente vai sair E a gente já tinha saído, né? Então vamos subir de novo, rapaziada Porque aqui em cima Eu não mostrei tudo pra vocês de novo Eu quero mostrar as casas Porque eu achei muito irado Então vamos pra cá Vamos no vago E chegou uma casa Que parece a casa do Up Pra quem nunca viu o filme do Nar Sei já E do velhinho lá Do Up Vocês vão ver agora Essa casa é a casa do Up Eu achei ela muito incrível, rapaziada Olha que top E eu acho que eu já mostrei Essa casa pra vocês Então vamos pular aqui rapidinho Porque eu quero ir lá no último Ué Pula, boi Pula, boi Pula, boi Pula, boi Mais um, mais um, boi Pronto Subimos aqui, rapaziada Era onde eu queria chegar E o seguinte Aqui em cima A gente vai conseguir entrar Numa entradinha aqui Meio peculiar Que é essa daqui E aqui a gente vê Um telescópio Que dá pra usar Através Do jogo, né E a gente vai conseguir ver Tipo, a casa inteira Aqui A rua também Enfim E agora vamos descer aqui Ah, perdão Porque aqui Que começa a nossa Casa super top Tem uma TVzona Aqui igual do Brookhaven Só que eu acho que as casas Do Live Topia São bem melhores Tipo, o jogo do Live Topia São bem melhores E tal Pelo menos eu acho Deixa aí nos comentários Se vocês preferem Live Topia Ou Brookhaven Rapaziada Eu vou estar vendo tudinho Dando um super likezão Galera, antes de eu descer Pro primeiro andar Eu vou desafiá-los A fazer o desafio Dos 5 segundos Que é o seguinte Vocês Vão ter que deixar seu likezão Compartilhar o vídeo Pra um amigo seu E se você for lá no canal Vocês vão ter que se inscrever E ativar o sininho Em 5 segundinhos Será que vocês conseguem? Bom, boa sorte a todos E bora lá 5 4 3 2 1 Acabou o tempo Rapaziadinha Então se você conseguiu Deixe aí nos comentários Eu consegui E rapaziadinha É o seguinte Aqui é o primeiro andar Eu achei ele muito top também É bem simples Mas é bonito Rapaziada Olha isso Tipo, aqui a cozinha Ali a sala Aqui na frente É a entrada Que é meio doida, né? Porque você tem que subir Uma escada Pra subir na casa E aqui é o banheiro Olha que banheiro grande Ih, bati a cara Olha que banheiro grande Muito top, rapaziada Eu gostei bastante Das casas do Live Topia É bem incrível Eita, tinha um cara aqui Ah, eu não tava doido não Nossa, ele é meio estranho Rapaziada Que isso? Ih, ele tá indo embora Volta aqui, moço Nossa, ele é meio estranho Rapaziada Que doido Mas enfim Chegou muita coisa nova Desde ferramentas também Rapaziada Então é o seguinte Se vocês querem que eu traga Uma parte 2 Mostrando tipo As ferramentas Os novos lugares Deixe seu likezão Vamos bater uma meta de 500 likes Isso mesmo Se a gente bater a meta De 500 likes Eu mostro pra vocês O restante das coisas E ainda sorteio um prêmio Pro Brinking Heavy normal Tá? Então vamos bater Essa meta de 500 likes E rapaziada Conto com a ajuda de vocês Se você for no no canal Se inscreva e ativa o sininho Que é super importante Pra receber a notificação Dos 3 vídeos que saem do canal Todos eles de Roblox Então se você gosta de Roblox Já se inscreva e ativa o sininho Tá? E bom O vídeo de hoje vai ficar pra aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu likezão Compartilhe o vídeo Pra um amigo seu Se você for no no canal Se inscreva e ativa o sininho Pra ficar por dentro De todos os vídeos Lembrando que saem 3 vídeos Todos eles de Roblox Como eu disse E também galerinha Se vocês querem participar De sorteios mensais Se torne um membro do canal Vale muito a pena Porque são sorteios De 400 a 1000 Roblox Todo mês E além dos conteúdos exclusivos Né? E pra quem for inscrito Não tem problema Não se tornar membro Tá? Se você não conseguir Não tem problema Porque eu faço sorteio Lá no meu Instagram Que é ArrobaMagalzinhoDeSorteio Então corre lá Pra participar Porque são sorteios mensais Muito, mas muito top De 400 Roblox Então corre lá E me segue no Instagram Tá? E bom A palavra secreta Vai ser Metrô Como a gente foi lá no metrô Eu vou pedir pra vocês Não É, vai ser metrô Eu vou pedir pra vocês Comentarem a palavra metrô Que eu vou estar dando Um super likezão Super amei Respondendo em todos vocês E também sorteando uma pessoa Pra ganhar de 400 a 1000 Roblox Tá bom rapaziadinha? Que isso? Eita Que isso? Nossa, eu fiz uma estátua Que louco Vai ser bem rapaziada Comenta a palavra aí Que eu vou estar sorteando Tá bom? Então é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço É nóis Fui Tchau Tchau